oi gente mais um pedido mais um pedido natura esse é o primeiro do ciclo 15 tá eu vou estar mostrando super rápido que eu tô quase sem memória para gravar esse vídeo gente aí vou gravar rápido vai ser um vídeo pequeno mas vou mostrar os produtos rapidinho tá gente nesse pedido de quatro desse aqui o almoço surro uma duas três quatro pedi quatro críticas desse aqui também pedi um desse aqui ó também veio um caiaque refil feminino embalagens eu peguei do empório gente aqui tá os criscas é veio também quatro hidratando três hidratante desse ver sacola veio a revista gente essa é a revista veio duas caixas dessa daqui duas dessa daqui aí veio também essa cola então esses hidratantes em crítica beleza e veio amostras e veio gente seis sabonetes no caso três eu comprei e três foi resgate de ponto tá gente esse foi o vídeo espero que goste ficou curtindo que eu tô sem memória para gravar vou apagar os vídeos e gravar novos a gente até o próximo tchau tchau